Eu coloquei essa roupa de fantasma dentro do Roblox e vou jogar esse mapa chamado Mother Mystery 2 Onde eu vou assustar os jogadores inocentes fingindo que eu sou o assassino Ou eu posso ser o assassino de verdade né A cada rodada nesse mapa será sorteado o que eu vou sair na partida O assassino será o único a receber uma faca e tem que matar os jogadores inocentes e o xerife pra vencer na rodada O xerife é o único que vai receber uma arma e pode matar o assassino e conseguir salvar os inocentes Os inocentes tem que se esconder do assassino e torcer para que o xerife ou mate-o E tudo isso vai acontecer dentro desse castelo com outros 10 jogadores E nessa primeira rodada eu fui sorteado pra ser o assassino Galera lembrando que as pessoas não sabem que eu sou o assassino e eu não sei quem é o xerife É só na hora ali mesmo que mata um, a pessoa vê e o xerife saca a arma que consegue descobrir Olha o xerife, esse é o xerife galera, esse cara, por que você tá com a arma na mão um bicho burro? Por que você tá com a arma na mão? Já revelou, tem que matar você primeiro então A arma dele aqui, agora quer ver quem vai vir buscar essa arma aqui ó A arma dele tá aqui galera, ele era o xerife Agora pras pessoas conseguirem matar eu aqui só pegando essa arma, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui atrás da porta Você vai morrer E morreu Opa, já foi mais uma Adiós my friend Enquanto isso eu vou ficar aqui, bailando Meu Deus do céu Vem cá Faz isso comigo não velho Não, não, porque tá até que errada Tá, eu não, não, porque tá até que errada comigo Vem cá Ah, tadinho Tadinho, meu filho, quando eu quero te perseguir esse cachorro imoiado Ah, mas tá aqui, eu tenho um minuto, eu matava todo mundo A arma tá ali, ninguém consegue me matar PAM Jesus Nazaré Só tem mais uma pessoa pra eu matar, é isso mesmo? Cadê você, hein? Aí, pronto, 30 segundos, lá Se não matar esse cara aqui, vai dar impacto Ah, achei POU PAM Vem cá Não, vem cá Não, não, vem cá Bye, bye Vou te pegar Vai, 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 vai Tá acabando o tempo Vai, vai Eu me sinto foda Ganhando essa rodada com o assassino, molequim Depois disso eu vi que tinha um minuto ativado Então coloquei um modificador de voz pra assustar ele E, Biel 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 Se eu for assassino, eu vou te pegar Não, 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 começando Vou te pegar, Biel Não, 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 não Começando Ô, Biel Biel Oi Me ajuda aqui, me ajuda aqui Tem um assassino aqui, vem cá A gente é burro O xerife deve estar por aqui, gente Eu não consigo saber quem é o xerife Porque ele não Olha ele, eu vou matar esse menino Nossa, tem um minuto e vinte e um Tem que matar todo mundo A gente vai brincar ele Com a bala na cara dele Oh my god Que menina cagada Como é que ela sabe que eu era o xerife O assassino Como é que ela sabia, mano Eu nem mostrei pra ela a faca Enquanto isso Cala a boca Cala a boca Não calo, não Calei a boca Então vamos lá, galera Eu sou o xerife Então eu tenho que proteger todo mundo dessa casa aqui E tenho que matar o assassino pra gente ganhar rodada Então eu tenho que descobrir agora quem que é o assassino O assassino não sabe que eu sou o xerife Então ele não pode me matar de primeira não, hein Ai meu Deus, cadê você, assassino Você sabia que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo Não deixou o like ainda e não se inscreveu no canal? Pô, velho Se inscreve aí Deixa o like E bora voltar pro vídeo Agora ele não matou nenhuma vítima Enquanto eu tô escutando nada Matou Cadê você? Ah, então você tá por aqui Opa, matou mais um Opa, tá vindo, tá vindo Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, gente Eu nem vi o cara direito Eu nem sei de onde que veio o negócio Complexado, eu tô complexado Inocente Uma droga Oi, gatinha Ela vai te tomar Eu sou o assassino Tá bom Um beijo não te mato O que acha? Eu nem sou o assassino Eu sou o idocínio Faça seu trabalho Faça seu trabalho Posso matar então? Um sim Um sim, nossa Meu amigo Eu sou o inglese Eu sou o português Eu não falo inglês Eu não falo português Lá ele Lá, ixi, lá ele Esse negócio de espica aí, de pica aí Ixi, lá ele Eu acabei sendo inocente nessa partida Mas eu decidi que eu ia fingir que eu era assassino Pra assustar o pessoal que fala inglês Ah, eu vou assustar o pessoal aqui Ah Friends Ah Oi, friends Ah 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 Fiiiii! VIIIiii! OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! IEEI! IEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Eu só assisti... Eu sou amigo, meu filho! Eu... Eu acho que... O jogo conspirou meu favor agora. Só tenho uma faca E 10 jogadores para matar! Caramba, pessoal, até um minuto e trinta, véi, pra matar Ah, eles tão tudo junto, galera Qual foi? Sente aí, véi É, eu vou passar a faca em todo mundo, não vai ter jeito, não Vem, entra ali dentro do seu estudo Isso, agora ficou só em você, minha filha Vem cá Mete o pé, mete o pé Vai, corre, 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 corre Caralho, tem 59 segundos Vou ter que parar a cima deles, não tem outro jeito Vai ter outro jeito Lazarento me matou, olha Ai meu Deus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não, não, não Deixa o Fantasminha quietinho Não mata ele, não Oh, meu Deus, cadê o xerife? Aí, em casa de emergência Não tem nem como pegar essa arma, não adianta você botar estranho Cadê, cadê? Aqui, 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 que é o assassino? Cadê o xerife? Ou é o xerife? Não, isso aqui é o xerife Xerife, protege nós aí, xerife Ih, xerife é... Xerife, deixa eu pegar a arma, xerife Peguei, peguei, peguei O xerife matou o cara errado O xerife é muito burro, o xerife foi lá e matou o cara errado Galera, quando o xerife mata a pessoa errada Não é o assa... Ai, o assassino Vai, 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 vem Turma, eu sei que alguns de vocês devem estar estranhando Por que eu estou postando um vídeo de Roblox Sendo que o nosso conteúdo principal aqui do canal é o nosso querido Free Fire Então eu quero dizer pra vocês que a partir de hoje vai ter dois conteúdos aqui de Roblox e Free Fire E eu prometo que eu vou ser mais constante aqui no canal Porque ultimamente... Preguiça Ó, então deixa um comentário pro próximo vídeo de Roblox Qual mapa que vocês querem que eu jogo Ou algum tipo de vídeo Free Fire também E tamo junto e é nóis